Xipala Pala Info, edição 7 de janeiro. O governo da província de Cabo Delgado declarou a existência de um surto de cólera no distrito de Montepoês, após registrar uma morte em 11 pessoas contaminadas. No total, o distrito registrou 228 casos contabilizados desde janeiro de 2020. A Organização das Nações Unidas disponibilizou 1,5 milhão de dólares norte-americanos para controlar a praga de gafanhotos do deserto no Quênia até junho deste ano. A informação foi divulgada esta quarta-feira pelo secretário-geral, adjunto das Nações Unidas para Assuntos Humanitários, Mark Lowcock, que revelou ainda que o dinheiro vai apoiar as ações da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura no continente africano. A perda do olfato ocorre com mais intensidade em doentes ligeiros da Covid-19. A conclusão consta de um estudo divulgado esta quarta-feira pela revista Journal of Internal Medicine. O estudo analisou a perda e a recuperação do olfato em 2.581 doentes de 18 hospitais da França, Bélgica e Itália com sintomas e sinais ligeiros e graves. Dos doentes monitorados, a análise concluiu que a perda do olfato foi identificada em 54,7% dos casos com sintomatologia ligeira. Sabia que com um mês e meio de gravidez, o coração da criança começa a bater? Por volta dos cinco meses de gravidez, a mãe pode sentir a criança a mexer-se. E aos seis meses de gravidez, a criança já ouve a voz da mãe e do pai. Por isso, tanto a mãe quanto o pai podem já começar a conversar com o bebê ainda na barriga. Assim, o bebê vai reconhecer as vozes dos pais quando nascer.